A presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco aqui em Brasília do lançamento dos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Os jogos vão ser realizados de 20 de outubro a 1º de novembro em Palmas, no Tocantins. Esta semana os representantes de etnias nacionais e internacionais estão reunidos para definir os detalhes. O repórter Paulo La Sálvia está lá e tem mais informações. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. A realização da primeira edição dos Jogos Mundiais Indígenas é uma iniciativa inédita, resultado de um acordo firmado por 17 países, junto com o governo brasileiro, por intermédio do Ministério do Esporte, com o apoio das Nações Unidas. Mas antes dos atletas, esses mais de 2.200 atletas indígenas, mostrarem suas habilidades no esporte, 24 etnias nacionais e 22 internacionais vão discutir aqui em Brasília até quinta-feira como vai ser a organização do evento. Entre estes temas que fazem parte da organização está como, por exemplo, vai ser o deslocamento das delegações até Palmas, no Tocantins. Os assuntos também dizem respeito à alimentação e ao alojamento dessas delegações, e principalmente em relação ao respeito à diversidade cultural dessas etnias nacionais e internacionais, que é uma das principais marcas do evento. Nós queremos valorizar essa capacidade física do índio, junto com a capacidade e a filosofia da vida espiritual dos povos indígenas. Quer dizer, nós nunca vamos fazer um alvo, por exemplo, do arco e flecha, com um animal que seja sagrado para alguns povos, como a cobra, como a serpente. Então, tudo isso significa a construção de um novo conceito de jogos, onde o importante, como nós afirmamos nos eventos nossos, não é só ganhar, mas também celebrar. No lançamento da primeira edição dos Jogos Mundiais Indígenas, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do Brasil sediar o evento, já que é um país diverso que respeita as suas diferenças. Nesse momento, será um momento para a gente afirmar, eu acho, algumas coisas. Primeiro, afirmar a importância de um país diverso, no mundo globalizado, conviver com a diferença e ser capaz de acabar com a intolerância entre povos, entre gêneros, entre religiões. E, de fato, a afirmação dos Jogos Mundiais Indígenas é a afirmação de um mundo diferente, um mundo que é capaz de, através do esporte, conquistar também a sustentabilidade e a inclusão social. A presidenta Dilma Rousseff confirmou aqui no lançamento da primeira edição dos Jogos Mundiais Indígenas que vai participar da abertura desses jogos que ocorrem no dia 20 de outubro, em Palmas, no Tocantins. Os jogos vão de 20 de outubro a 1º de novembro, no segundo semestre deste ano. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá certo, Paulo Lassabia. Muito obrigada pelas informações ao vivo e uma boa noite para você.